Abandonar um curso universitário e começar outro em um curto espaço de tempo já virou uma verdadeira febre entre os jovens. Ultimamente o mundo das profissões aumentou muito e então tem muitas profissões acontecendo e a pessoa que escolhe quando é jovem muitas vezes vai porque o amigo sugeriu, os pais sugeriram ou acharam que é um curso de sucesso e não refletiram sobre o que eles queriam para si. A primeira opção de Rita era a moda, porém os pais a desencorajaram e a estudante acabou não fazendo o curso. Eu fiz um pouco de física como aluna ouvinte, fiz farmácia também em tempo, daí eu fui para a arquitetura. Eu gosto bastante de arquitetura, mas eu não me vejo sendo arquiteta. O jovem hoje chega muito despreparado para o ensino superior. A escola ela prepara para o vestibular, só que ele não é preparado para fazer uma escolha de uma coisa tão importante como é decidir a vida profissional. Segundo um estudo da USP, quase 45% dos alunos do ensino superior abandonam o curso. Os motivos vão desde a falta de informações sobre a faculdade e seu mercado de trabalho à pressão exercida pelos pais. Os especialistas alertam que antes do jovem ingressar em outro curso, deve procurar programas de orientação vocacional. Porque não adianta ele deixar uma coisa que ele não tem certeza para entrar em outra que ele também está confuso e inseguro. Tomada a decisão, o jovem conta com algumas alternativas que podem ajudá-lo na transição. Tem um monte de saídas hoje que a universidade tenta segurar e adaptar o aluno para novas carreiras. Onde tem vagas, no meio do ano tem possibilidade de pedir transferência para outro curso. Vai depender da faculdade. Algumas fazem, outras fazem apenas a comparação de grade curricular, para verificar o que ele estudou e o que ele deixou de estudar. O mais importante é tentar não fazer que o tempo que ele investiu, como tempo, dinheiro, não ir tudo para o ralo. Assista também ao vídeo que dá alguns conselhos para escolher a profissão na hora de fazer o vestibular. O endereço é veja.com.br barra vídeos.